Foi um olhar macio Certeiro como a flecha que me alvejou Morena é um desafio Olhar bem nos teus olhos e não ver o amor Foi um olhar macio Certeiro como a flecha que me alvejou Morena é um desafio Olhar bem nos teus olhos e não ver o amor De onde vens, pra onde vais Tenhas cuidado nos carimbais Pau a tua trigo e o teu país Me diz agora se és feliz Foi um olhar macio Certeiro como a flecha que me alvejou Morena é um desafio Olhar bem nos teus olhos e não ver o amor Foi um olhar macio Certeiro como a flecha que me alvejou Morena é um desafio Olhar bem nos teus olhos e não ver o amor De onde vens, pra onde vais Tenhas cuidado nos carimbais Qual a tua tribo e o teu país Me diz agora se és feliz De onde vens, pra onde vais Tenhas cuidado nos carimbais Qual a tua tribo e o teu país Me diz agora se és feliz Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau